O meu parto, ele se resume em três palavras. Para mim foi o dia mais incrível. O meu parto, ele se resume em três palavras. O meu parto, ele se resume em três palavras. O meu parto, ele se resume em três palavras. O meu parto, ele se resume em três palavras. O meu parto, ele se resume em três palavras. O meu parto. O meu parto, ele se resume em três palavras. O meu parto, ele se resume em três palavras. O meu parto, ele se resume em três palavras. O meu parto, ele se resume em três palavras. O meu parto, ele se resume em três palavras. O meu parto, ele se resume em três palavras. O meu parto, ele se resume em três palavras. O meu parto, ele se resume em tres palavras. O meu parto, ele se resume em três palavras. Uma outra vez e enche um pouco de ar para acabar, vai. Isso aí, está sentindo todas as voceas da barriga. Muito bom. Por favor, não me maltrata. Por favor. Ai, Francisco, hein. Você está me maltrata, não? Não, não. Quase, quase, quase. Me dá. Vai, vai, vai. É, antes do Francisco chegar, eu achava que eu já tinha tudo na vida, assim, que eu não precisava de mais nada. Até que ele veio para os meus braços e eu vi que faltava ele, assim, sabe? Faltava ainda ele para me confortar. Só cobrir um pouquinho para aquecer um pouquinho. E aí, calma, calma. É, né? Muita gente, né? Vamos ir. E aí, se pensam aí? E aí, já vai usar a tênis do pai. Ai, minha vida. Ficou os meus braços. E aí, olha só, já estamos aqui, ó. A gente já está aqui, a mamãe conseguiu. Cadê a tua mãe? A mamãe conseguiu. Chama ela. Acorda eles lá, velho. Chama ela, chama ela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Amém. Amém.